Romer, multimarcas. Romer, aproximadamente quantos carros? Estão 500 ofertas aqui aguardando você nesse pátio. Todas as marcas nacionais e importadas, ó, você pode escolher um carro. Se você escolher, você fala assim, eu tenho 10 mil reais pra gastar. O que você tem, Romer? Eu tenho mais de 50 unidades nessa faixa de preço daí que você pode optar entre marcas, cores, tudo num lugar só. E modelo, certo? É isso daí. Na faixa de 10 mil reais, por exemplo. Ah, eu tenho um pouquinho mais porque eu tenho um carro pra dar com o par de pagamento. Quero comprar carro na faixa de 20 mil reais. Eu tenho também mais de 50 unidades aqui com várias marcas, várias cores e vários modelos. São mais de 500 carros. Você vai comprar financiado? Olha o que eles fazem. Olha aí, você que quer comprar, eu quero vender, ou você quer vender, eu quero comprar. Ou se você quiser financiar um veículo nosso, nós estamos com uma parceria aqui com o banco aguardando vocês. E com aquela taxinha, a partir de 1.99 você está comprando o veículo aqui na Romer. Financeira de plantão esperando você, certo? Lembrando pra vocês, muita qualidade nos veículos da Romer Multimarcas, que primeiramente ele é feito uma revisão e depois, logicamente, um ano de garantia em território nacional. É a parceria Romer Multimarcas com a Porto Seguro. Então, parceria da Romer, Porto Seguro, pra você ter aí até um ano de garantia... Isso. ...no seu carro semi-novo. Não é verdade? Garantia de mecânica. Quer dizer, isso daí você vai comprar o carro, assim, com uma tranquilidade. Porque eu vou falar uma coisa, Paulo. Nem óleo você vai precisar trocar pra ir viajar, porque já trocamos o óleo também. Já tá revisado, certo? É isso aí. Então, entrada a partir de... 10% da entrada. E taxa de juros a partir... 1.99. Endereço. Avenida Duratório, 3656, no Parque São Lucas. Telefone. 6911-6777. 6911-6777. Romer. Multimarcas. Espaço de comprar. 5011-6777. 5011-6777. 5011-6777. 5011-6777. 5011-6777.